E aí galera do YouTube, tudo bom? Aqui quem fala é o Placius e bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui trazendo para vocês uma gameplay de Minecraft, mas hoje o assunto não é sobre a gameplay, sim da corrente conhecendo os Youtubers, sim. Só para deixar avisado para vocês, todos os canais que foram citados nesse vídeo estarão na descrição. E vamos lá então, o que consiste essa corrente conhecendo os Youtubers? Eu fui indicado por uma pessoa e eu tenho que responder a três perguntas, que seriam qual meu nome, onde eu moro e por que eu comecei a fazer vídeos. Se eu não me engano é isso. E bom, vamos lá então. Quem me indicou para a corrente foi o Vini do canal Parrot Games, chamo ele de Parrot Games. É um cara que eu conheço há muito tempo, muito obrigado por ter me indicado aí, por estar participando da corrente. E passem no canal dele, ele traz diversidade, ele não tem foco em alguma coisa não, ele traz muita diversidade no canal dele, comentário bem bacana. Creio que vocês vão curtir. Beleza, agora vamos responder as perguntas. Onde eu moro? Eu moro em São Paulo, numa cidadezinha chamada Barueri. E qual meu nome? Meu nome é Jax, eu tenho 15 anos. E outra pergunta, o que, qual o motivo de eu começar a fazer vídeos? Bom, o motivo é simples. Eu comecei a fazer vídeos em 2008, eu postava, eu postei acho que dois vídeos, foi a minha primeira experiência com o YouTube do Gumbauld. Um jogo bem antigo, pessoal, alguém deve conhecer aí. Postava que eu fazia uns kills bem da hora lá no Gumbauld e postei, se eu não me engano, em 2008. Não lembro o nome do meu canal. Aí eu criei outro canal que foi o J4CK35 e comecei a postar alguns vídeos do Sniper Mountain Age de Black Ops. Isso em 2010 ou 2011, não estou me lembrando agora. E, bom, isso foi o J4CK35. Logo depois eu vim com o canal Diário de Gamer Lixo, que foi em 2011. Que eu comecei a postar lá, mas aí depois eu acabei ficando sem tempo, tive que parar de novo. E agora eu criei o FTW Games, que sou o mais conhecido como Palacios aí. E, bom, cara, o motivo sempre foi porque eu... Meu amigo Harden, né, posso deixar o canal dele na descrição também, que me apresentou esse mundo do YouTube. Quando o meu canal ainda era o J4CK35, em 2011, aí eu criei o Diário de Gamer Lixo. Ele me apresentou esse mundo, eu gostei pra caramba. Fiz uma experiência fazendo... Eu já tinha uma experiência fazendo vídeo. Gostei de fazer e voltei a fazer, cara. É uma coisa que me agrada muito, sabe? Tipo, eu posso ter até uma meta. Não tenho a meta, assim, ó, entrar no Machinima. Mas, se entrar, é benefício, é uma consequência, entendeu? A minha meta é fazer vídeo aí pra divertir o pessoal, trazer conteúdo, etc. Bom, agora que eu já respondi as três perguntas, eu vou estar indicando mais três canais bons. Quando eu digo bons, são bons mesmo, pra continuar na corrente aí. Bom, o primeiro canal que eu indico é o do Bueno Games, é um parceiro meu. O cara faz vídeos muito bons mesmo, gente, muito bons. Ele faz vídeos de Minecraft e tá trazendo COD4. Mas como ele conseguiu uma placa de captura, uma placa de vídeo nova aí pro PCD, ele vai estar trazendo Modern Warfare 3 e também outros jogos como o BF3, etc. Ele comenta muito bem, qualidade de imagem perfeita, áudio também. E dá uma passada lá no canal do Bueno, que vocês vão gostar. O cara manda muito bem mesmo. Segundo canal que eu indico é o Kuduro. O Kuduro do canal Kuduro. O cara faz comentários muito bons sobre o Modern Warfare 3. E o canal dele é focado em Call of Duty. Ele ainda não tem uma imagem boa, mas o comentário e... Como posso dizer pra você? O comentário e o conteúdo que ele apresenta é muito bacana. Dá uma passada lá no Kuduro que você vai curtir. Ficou estranho, mas beleza. O terceiro canal que eu indico pra corrente é o canal do Prodigas. Ele é um português de Portugal. O cara tem um canal muito bacana também. Bastante vídeos de Kud. Ele apresenta um conteúdo muito bacana mesmo. Tem um comentário legal. Adoro ouvir a voz em português dele. Conheci ele faz pouco tempo. O cara tem um canal muito bacana. Aconselho vocês a dar uma passada lá. Pra conhecer um pouquinho mais aí do canal dele. Vocês não vão se arrepender, gente. É muito bom mesmo o canal do Prodigas. Bom, pessoal. É isso mesmo que eu queria passar aqui pra vocês, né? Fazer a minha apresentação aí na corrente do... Conhecendo os Youtubers. E... Bom. Obrigado pra vocês que assistiram. O vídeo é curto mesmo. É... Se você gostou do vídeo... É... E quiser dar uma avaliada, deixa nos comentários. Adoro nos comentários aí. O que você achou, beleza? Bom. É isso aí. Esse aqui é o meu mapinha de corrida, né? Do Minecraft. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou! Tchau! Obrigado.